1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18. Alegria! O que é que tem? A dança! A dança! Saiu do tom Foi para o concurso dentro do jantarão A paz dance, caiu a dança E fechou 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 a dança Acende a fogueira No seu coração Não se abrete não Ô meu leão Fecha na roça Bebe seu par Vem brincar meu avião Acende a fogueira No seu coração Não se abrete não Fecha na roça Bebe seu par Vem brincar meu avião Fogueira Vainando a batida do galmet O avanço da marê A cor de portuguesa Atravessou o mar Torreclito e regressa Rezão da madrênca E fechou a dança E fechou a dança E fechou a dança Desabeste não, ó meu leão Pensa na vossa, o que é isso que eu falo Vem me abelar, vai arrui Vai lá com a caminha do hotel No carro de casarela, a luz portuguesa Atraveçou o mar, o remite de mesa E a nossa princesa, quem se marca no céu Vai me abelar, vai me abelar, vai me abelar Vem me abelar, vai me abelar, vai me abelar A vida do dia, o que é isso que eu falo Faz o mar, o que é isso que eu falo E volta a vida, o que é isso que eu falo A nossa princesa, quem se marca no céu Arrasta o pé, o remite de mesa Ele já sabe, o que é isso que eu falo Vem me abelar, faz um balancê O compássio da salva, ele é pra quem quer Arrasta o pé, o remite de mesa Vem me abelar, vem me abelar, vai me abelar Vem me abelar, vai me abelar, vai me abelar O compássio da salva, ele é pra quem quer Arrasta o pé, o remite de mesa O que é isso que eu falo, se poderizou Deixou saudade, faz um vida se pegar Do anapê, da fureira, do fureira A dança, saiu do trombo Foi para o concurso, dentro do salão Abadilance, caiu lance Resto do trombo A dança, saiu do trombo Sou pra quem quer Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Música